Música 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 Sábado solidário de tudo, todo o lucro das vendas de hoje, sábado, dia 24, serão doados para a PAI, então dê uma passadinha na de tudo, faça suas compras e ajude, ajude a nossa instituição, ajude a PAI de IEC Música Sábado solidário de tudo, em prol da PAI, então dê uma passadinha na de tudo, faça suas compras e ajude a nossa instituição, a PAI de IEC Música 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 Música